Oi, eu sou a Day, tenho 23 anos e moro com o meu bebê. E hoje, gente, eu vim aqui trazer minha rotininha da manhã com vocês. Eu começo, gente, fazendo o meu café. Nesse dia, minha mãe tinha vindo aqui pra casa, que foi o dia que eu fiz o almoço pra ela, que eu fiz o estrogonofe de carne, que eu postei aqui pra vocês, não sei se vocês já viram. Mas, aí agora eu tô postando esse vídeo. Atrasada, mas só tá aqui. Aí eu começo fazendo um cafezinho ali, e ela já tava ali na mesa, já fui ajeitando as coisas. Quando eu tô sozinha, eu costumo coar direto na minha caneca. Mas, quando ela vem pra cá, aí eu vou e faço na garrafa, né? Pra dar pra nós duas. Aí eu já sentei ali, fui tomar um cafezinho com ela. Aí, quando eu vi o pão, precisava esquentar, que eu tinha comprado de tarde. Aí, nesse tempo, o senhorzinho acordou e deitou no sofá. Aí eu tive que parar tudo e ir fazer a Didi dele, né? Enquanto isso, o pãozinho já ficou pronto e eu tava finalizando a Didi do neném ali, caprichadinha pra ele. E já fui entregar. E ele tava lá todo feliz, animado com a Didi. Dei um beijinho nele e fui voltar pra tomar o meu café, né, gente? Mas, na verdade, eu tenho que botar um desenho pra ele, porque ele gosta de ver o desenho dele da manhã. Aí eu boto o desenho dele, pra ele ficar ali de boa, tomando a Didi dele e vendo o desenho. E dona Lala ali, toda, toda, agitada já, uma hora dessa. Aí foi a hora que eu consegui parar pra tomar o meu café, né? Porque ele acordou, ele é o príncipe, gente. Eu tenho que parar tudo. A mãe para tudo e vai dar a comidinha dele primeiro, né? Porque não tem condição. Eu comei e o bichinho fica olhando. Aí, nessa hora, ele não quis comer pão. Depois eu ofereci, aí eu ofereci uns biscoitinhos também. Aí eu fui conversando ali, batendo um papo bem gostoso com a minha mãe. Aí depois, sim, o Azeio ficou brincando. Aí eu já fui lá no meu congelador tirar a carne que eu ia fazer no almoço, que é uma carne picadinha pra estrogonofe. E já coloquei pra descongelar na pia. Aí depois eu fui guardar bagunça, porque quando minha mãe vem pra cá, gente, eu aproveito pra limpar minha casa, entendeu? Porque é mais tranquilo com ela. Porque eu com o Zaya, assim, eu fico meio que presa, né? Nem sempre dá pra fazer tudo, porque eu tenho que ficar de olho nele, prestando atenção, entendeu? Então, quando ela tá aqui, é mais tranquilo, que aí eu consigo focar em só limpar a casa. Aí o seu Zé foi levar uma manguinha que a vovó deu pra ele, picou pra ele, ele levou um pedacinho pra mim, gente. Olha que graça. Aí eu fui limpando esse meu outro quarto, ajeitando as coisas, que esse daí eu deixei separado. Como o Zaya já dorme ali perto de mim, aí eu mudei esse quarto, mudei o quarto dele pro meu, e as minhas coisas eu boto lá no outro quarto. Por quê? Se eu deixo nesse daí meu, ele fica mexendo nas coisas, então o outro eu deixo tranco. Aí ele não fica mexendo nas minhas maquiagens, em perfume, né? Porque é perigoso. Ele pegar, mexer, se machucar, porque tem perfume, creme, essas coisas, entendeu? Equipamento. Aí eu deixo no outro quarto. Aí eu já vim passando meu mope, depois de aspirar, passei o mope no quarto. Hoje foi aquele dia mesmo que você arrasta as coisas pra limpar. Eu aproveitei. Aí passei atrás da cômoda dele, das camas, arrastei tudo. E ali debaixo da minha cama tem até minha árvore de Natal, que já tá na época de montar, né? Depois vocês me contam aqui, vocês gostam de montar árvore de Natal? Gostam de enfeitar a casa de vocês? Já começaram ou ainda não? Eu ainda não, gente. Mas eu amo o clima de Natal. Eu adoro. A ceia de Natal, tudo. Decoração. Aí eu até queria ter comprado decoração, mas esse ano ainda não tô podendo. Agora não. Vamos ver, né? Como é que vai ser? Eu vou tentar ver o que eu tenho aqui e botar pra jogo, gente. Aí eu voltei nesse quarto aí e fui organizando as coisas que tava um pouquinho bagunçado. Coloquei um tapetinho, que agora eu sou a louca do tapete. Sempre falei da minha mãe que ela botava um monte de tapetaiada dentro de casa e agora eu sou a senhorinha do tapete, que eu gosto de tapete. Se bem que eu tirei ele da minha sala, mas é porque eu tava querendo lavar ele. Mas aqui é muito difícil de eu conseguir lavar. Não tem espaço, entendeu? Então fica complicado. Porque o meu tapete da sala é muito grande e muito pesado. Aí eu fui passando o meu mope ali na cozinha também pra finalizar. Depois eu vim agilizando as coisas ali, lavando a loucinha que tinha na pia pra me poder fazer o almocinho caprichado especial pra minha mames, né? Fui lavando tudo bonitinho enquanto isso. Aí, gente, me contem aqui de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo, hein? Eu quero saber, porque algumas irmãs ainda não me falaram de onde elas são. Tem gente que é daqui de pertinho. Eu já vi umas irmãs contando pra mim que moram aqui perto de mim. Outras que são de outros países. É bem legal. Eu gosto de saber. Aí eu já fui dando comidinha pro senhor Z e depois eu posto a receitinha, tá bom, gente? Do estrogonofe de carne. Um beijo e até o próximo vídeo.